Bom dia, Carlos Tramujas aqui da Bonsai do Campo e o nosso assunto hoje será o Juniperus procumbens nana. Eu tenho esse churrim aqui, que é uma árvore muito querida e foi trabalhada pelo Júlio já uns dois anos. Ele deu o primeiro toque inicial nela e desde então a gente vem cuidando com muito carinho. Uma árvore como essa, ela foi agora recém-podada e vocês podem ver que ela ficou com galhos aqui em toda a copa. Ela fica com esse aspecto aí um pouco queimada e isso é normal. Não vamos esquecer de que as coníferas devem ser podadas aí com mais atenção para que a folhagem não fique queimada. Pois muito bem, eu vou aproveitar e explicar um pouquinho o processo de formação do procumbens e vai ser agora. Fiquem aí com a gente. No processo de formação do procumbens como um churrim, como esse aqui, com um tronco grosso, com os galhos já compactos, nós começamos a partir de uma muda como essa aqui. Esse é o procumbens normal, é a muda aí que cada vez é mais popular aqui no Brasil. Tem esse verde, é um verde vivo, bonito. Tem uma bela brotação, responde muito bem as podas e nós partimos de um material bruto como esse. Pois numa primeira etapa principal, aqui nós devemos cortar os galhos mais grossos e deixar um período que a árvore se recupere. Então, dá uma olhada nesse aqui. Aqui vocês podem ver que é uma planta como aquela. Vocês podem ver essa brotação toda no tronco que a árvore já começou a trabalhar e começou a se recuperar da poda. Aqui vocês conseguem ver o pequeno movimento aqui, que vai dar origem aí ao tronco aí do nosso pequeno bonsai. Pois muito bem, é importante a gente respeitar as etapas e é importante a gente respeitar as épocas para que a gente possa fazer isso. Normalmente nós aqui podamos, no verão, podamos na primavera, começamos na primavera e nos alongamos até o verão, principalmente tirando os galhos mais grossos que o procumbens tem. Para que eu consiga um engrossamento deles, eu preciso deixar esses galhos aqui que se alonguem. O bonsai, no fundo, ele é um jogo aí de crescimento e de projetos que você vai fazendo. Pois muito bem, a partir desse trabalho aqui, onde foram cortados aqui os galhos mais grossos, vocês observam que ele já começou a brotar, inclusive estimulando aqui a brotação ao longo do tronco. Vejam bem, nós estamos aqui falando do Juniperus procumbens nana. Essa é a característica dele. Isso aqui não é um ximpaco. O ximpaco não brota assim tão bem da base do tronco. Então, temos que saber identificar as espécies para ver o que a gente faz. A partir desse estágio, onde a planta já começou a se recuperar, nós então sim podemos fazer aí o que a gente chama de primeiro trabalho. Aqui, o que seria esse. Esse aqui seria o primeiro trabalho. Vocês podem ver a base do tronco. Já foi feito um dinho aqui nesse momento. E esse aqui agora vai ficar descansando também mais um período. O galho aqui ainda é um pouco fino. A folhagem dele também foi cortada meio de qualquer forma, porque no fundo o que a gente quer é a formação da pequena árvore. Então, existem várias maneiras de você, inclusive, fazer as podas aí nas coníferas. Temos já esse estágio aqui, que já é mais um avanço no trabalho. E após esse tipo de formação, nós aí passamos a ter já o bonsai no vaso. Esse aqui, precisamos trabalhar uma parte de um dinho, vocês podem ver como ele brota. Tem um bonito movimento aqui no tronco também. E a poda de manutenção, claro, a nossa poda de manutenção é sempre aqui pegando o galhinho, tirando apenas o broto com uma tesoura aqui de ponta fina. Essa é a regra normal para a gente conseguir formar as nossas árvores. O X da questão aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar um outro juníperos aqui agora para vocês. É esse aqui. Esse é um procúmbens também, é muito bom. E tem umas manchas aqui que talvez vocês não consigam ver mais escuras, que é a floração dos juníperos procúmbens. Esse ele tem dois troncos e é uma árvore com uma estrutura muito boa. Vai ser trabalhado de acordo. Mas com o tempo, os procúmbens fazem esse tipo de situação. Eles crescem formando uma massa aqui muito grande, uma massa verde muito forte, muito potente. E digo para vocês, esse crescimento aqui é muito importante no bonsai. Às vezes a gente tem um pensamento errôneo de que qualquer brotinho que saia na planta, você tem que ir lá e já tirar. Não. Os bonsais precisam também crescer, precisam desenvolver o sistema radicular. E é esse tipo de crescimento aqui que vai fazer com que ele tenha um melhor caráter no tronco, nos galhos e assim por diante. Claro, um juníperos como esse aqui, não vai adiantar eu simplesmente pinçar esses brotinhos aqui, dessa forma. Ah, aqui eu não vou queimar a folhagem, eu só vou ficar pinçando aqui. Se você fizer isso, você vai perder essa estrutura toda e o trabalho todo que já foi feito nele. Uma coisa é eu pegar uma tesoura grande e fizer isso aqui, às vezes a gente vê por aí, né? E deixar ele extremamente arredondadinho, essa parte aqui vai ficar queimada. E a outra é você fazer as podas com uma tesoura aí de precisão e você ir destacando e formando os galhos novamente que foram trabalhados naquele primeiro momento, né? O bonsai, a gente, para manter a estrutura que você cria, principalmente nas coníferas, às vezes é um pouco complicado. Então, este aqui, semana que vem, possivelmente, vai ser trabalhado e o resultado dele vai ficar mais ou menos assim, né? Vai ficar bastante ralo, mas aqui eu posso ver que eu estou destacando os galhos e nesse momento aqui, eu fiz um vídeo lá para o Instagram, inclusive, e aonde eu podo ele por inteiro, desde o início e aqui, nesse trabalho, tem galhos aqui, inclusive, que foram torcidos aqui para formar a Copa e talvez seja um momento de agora, nessa pegada, agora, nós podermos resolver esses problemas que foram feitos lá no início, né? São etapas diferentes com uma maturidade diferente da árvore, né? Então, aqui vocês podem ver que eu tenho um galho aqui já bem formado, tem um outro aqui, ele já está dividido novamente em patamares, inclusive, cortei um din grande que tinha aqui, que foi deixado aqui no início porque tudo fazia parte do projeto. A próxima etapa agora será fazermos uma escovação nesse tronco, nos galhos, uma limpeza geral nele, acertarmos aqui um pouquinho melhor esse chari para destacar melhor o din, acertar esse que foi cortado, afofar essa terra aqui e adubar. Vou adubá-lo agora e vou transplantá-lo provavelmente no final do inverno. Ele está já há um bom tempo aqui, é uma árvore boa e é bom e importante saber que uma árvore assim com essa qualidade, com movimento, um tronco pequeno, um tronco grosso, com conicidade, não é fácil de se conseguir. Quando se tem, você deve cuidar muito, né? Então, vamos lá, fiz essa poda aqui que aparentemente, né, é um pouco exagerada e olha aqui, ó. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, eu fiz um vídeo lá para o Instagram também, podei muito, podei inclusive mais que aquele. Ele foi adubado, só tirei o adubo aqui para fazer agora a filmagem e ele rebrotou todo aí, como vocês podem ver. O que que significa isso, na realidade? Significa que nós conseguimos manter a planta num tamanho pequeno, porque senão, com o bonsai, ele vai crescendo sempre e não existe muito esta lógica de que cada vez você transplanta e vai pôr num vaso maior, num vaso maior, num vaso maior. Não é assim. Muitas vezes você tem uma planta com uma estrutura pequena e ela tem que ir se desenvolvendo na sua totalidade e muito lentamente. Esse aqui, consegui segurar, né? Ele brotou inteiro e agora sim vou ter que fazer uns ajustes, né? Eu vou ter que, agora com a pontinha da tesoura, ó, tirei aqui, tirei aqui, porque dessa forma eu vou formando aqui agora os meus galhos, que vai ser para realmente eu poder desfrutar. Ele reagiu bem. Agora sim fazemos as podas aí de manutenção, já pensando na estrutura que ele vai ficar aí, possivelmente, por mais um ano sem eu tenha que mexer. Aqui, ó. Não tem queimadura, não tem nada, porque faz parte toda de um processo de formação, né? Então, esse último que vocês viram, ele vai passar por essa fase aqui, que ele não brotou todo ainda, tá vendo? Tá um pouco falho, eu tenho que recolocar os galhos aí na melhor posição, cortar agora com delicadeza aqui os galhos que saem na parte de baixo, ou seja, os brotos que saem aí na parte inferior dos galhos, né? E assim nós vamos acertando a shape do nosso juníperus. Essa é uma plantinha que eu gosto muito, é um raiz sobre pedra, foi um presente do nosso amigo Francisco, ele gosta muito, e assim nós vamos podando. É um pouco cedo ainda para fazer essa poda, mas isso é para mostrar, né, que aí nós voltamos a essa brotação aqui, nós estamos compactando novamente a nossa árvore, porque ela é uma árvore de tamanho pequeno, né? Esse é um chorrinho. E posteriormente, deixa eu mostrar essa aqui, também no Instagram vocês devem conhecer, tenho aqui a minha bola de adubo aqui, que é osmocote com adubo orgânico misturado. Deixa eu tirar esse musgo aqui, ó. O bonsai na bancada, né, minha gente, ele é um pouco diferente do bonsai da foto, né? Às vezes o vaso está sujo, às vezes temos um pouco aí de musgo, e esse aqui já brotou bem. Eu fiz uma poda muito parecida com esse aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui a uíra. Ó. São a mesma espécie, e esse aqui é agora três meses ou quatro meses depois de uma poda feita assim com essa intensidade. Pois muito bem, essa para mim é uma árvore que agora já tem uma brotação, está bem proporcional aqui. E de novo, né, repito. Agora o que nós vamos fazer aqui, ó. Vou tirar nesse momento todos os brotos que saem aqui da parte inferior, que não fazem parte aí desse nosso desenho. E posso delicadamente pinçar aqui com a mão ou acertar. Ó, a tesourinha que eu estou usando, né, são coisas diferentes, né, você podar com uma tesoura muito pequena e com uma tesoura mais grossa. Aqui eu posso ir tirando esses pequenos brotos para que eu tenha aqui o meu resultado. Aqui, ó, a parte inferior, aqui também, ó. Ó, esse galho tirei inteiro ali, ó. Porque são galhos aqui que brotaram, cresceram após a poda radical e que agora você vai ajeitando. Ó, tem o meu galhinho aqui bem bonito. Esse ápice aqui, eventualmente, posso vir e tirar esse aqui, pronto. E assim a gente vai corrigindo. Talvez, né, no vídeo e nas postagens aí que eu tenha feito, às vezes as pessoas o que fazem é esperar que a gente venha e faça podinhas assim mais delicadas, né. Mas, no fundo, para a manutenção da árvore, às vezes nós precisamos ser aí um pouco mais vigorosos aí na poda. Pois muito bem, minha gente. Era o que eu tinha para comentar com vocês. Esses trabalhos aqui fazem parte aí do projeto para a Escola Avançada de Bonsai Carlos Tramujas. Tive o prazer de fazer o lançamento da escola e daqui para frente a gente vai começar a produzir uns conteúdos aí diferentes, voltados para isso também. Se inscrevam aí no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri